gente olha o estado que está a piscina aqui em casa chegou agora do trabalho ele vai começar a limpar deve ter mais ou menos uns cinco dias ou seis dias mais ou menos que ele joga nenhum produto aí vou mostrar pra vocês aqui como é que vai ficar depois que ele tratar o estado que ela está toda verde totalmente verde ele está preparando o produto ali aí quando ele trouxe pra cá vou mostrar pra vocês como é que ele faz para poder deixar a piscina bem limpinha ele usa é esse aqui ó encantador a piscina tá o valor dele aqui onde eu moro tá 750 e esse outro aqui ó é o clarificante tá que aqui onde eu moro tá 16 e 90 ele mistura esses dois aqui aí vai mostrar a quantidade que ele usa para poder é conseguir deixar a piscina daquele estado bem clarinha bem clarinha que amanhã eu vou mostrar pra vocês como é que ela fica é quanto é quanto é quanto é qual a quantidade de uma semana a metade de um saco muito forte que ela tá muito verde e a metade de um saco de clarificante também descartador então ele tá de máscara tá porque o cheiro fica muito forte e eu tô sem máscara aqui aí tem que mexer bastante né amor agora ele vai jogando todo em volta da piscina e lembrando a vocês que a gente não tem a bomba tá a gente só tem o carrinho com a bomba eu acredito que funcionaria um pouco mais rápido né mas como a gente não tem só mais ou menos 12 horas então gente depois de 12 horas eu volto aqui pra poder mostrar pra vocês tá como é que vai ficar aqui ó ó ó por enquanto ela tá assim tá em 12 horas eu volto gente bom dia já estamos assim outro dia e olha a cor que ela ficou tá assim já se passaram mais de 12 horas ele colocou ontem eu vou tentar chegar bem próximo acredito que não deixe não dê pra vocês enxergarem aqui talvez de onde a água tá caindo vocês conseguem enxergar lá a parte mais clara toda sujeira vem pro fundo então mais tarde quando ele chegar do trabalho ele vai passar o carrinho e a água vai ficar clarinha na hora que ele estiver passando o carrinho eu vou mostrar pra vocês tá bom 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.